Por unanimidade, o TSE proíbe o porte de armas perto de sessões eleitorais no dia da votação. Mais informações agora com o Márcio Rocha. Os brasileiros que possuem porte de armas não vão poder entrar armados nas sessões eleitorais e nas cabines de votação nos dias 2 e 30 de outubro, datas dos primeiro e segundo turnos das eleições. A decisão foi do Tribunal Superior Eleitoral de forma unânime. Relator do processo, o ministro Ricardo Lewandowski votou que não é permitido o porte de armas nos locais de votação nas 48 horas anteriores ao dia da votação, no próprio dia do pleito e 24 horas depois. A única exceção serve para os agentes de segurança em serviço e quando convocados por autoridades eleitorais.